E aí, eu sou o João Pedro aqui no PC e hoje eu vou ensinar pra vocês como resolver todos os enigmas do Resident Evil 4 Bom galera, o primeiro enigma é o da igreja e esse é um dos mais fáceis Vocês só tem que colocar baixo, esquerda e direita O vermelho no baixo, o verde na esquerda e o azul na direita O segundo vídeo já é na terceira ilha que é no Isla Primeiro vocês coloquem o vermelho para baixo Depois vocês coloquem o verde para baixo também E no final é só pegar o azul e colocar pro lado direito Mais um mistério resolvido galera, mais um enigma Agora vamos pro terceiro Você só tem que clicar no número 1, no número 2, no número 3, no número 4 E agora já tá concluído, você vem aqui, dá um ok e passa por mais um inigma galera Esse aqui parece que é o mais difícil, mas que na verdade é o mais fácil O que vocês tem que fazer é só fazer isso que eu acabei de fazer Clicar no primeiro nodulado e ir pra baixo e fazer uma volta duas vezes galera Aí é só você colocar a peça e já acabou Bom galera, é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram e não ainda inscritos no canal, se inscreva no canal Clique no botão aqui embaixo e compartilhe nas redes sociais Mande pra aquele seu amigo que não sabe passar ainda essa parte no Resident Evil 4 Falou galera, até o próximo vídeo